Sancionada a lei que regulamenta a profissão de médico no país, Guiana e Suriname vão aderir ao Mercosul como estados associados. A partir de agora, 2 milhões de crianças de creches e pré-escolas públicas vão ser incluídas no programa Saúde na Escola. A Copa das Confederações movimentou 230 mil turistas brasileiros que viajaram para assistir aos jogos nas seis cidades-sede. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Apresentadas regras para concessão de trechos das rodovias BR-040 e BR-116. Levantamento da Controladoria Geral da União revela que mais de 100 mil informações do Poder Executivo Federal estão disponíveis para consulta do cidadão. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de agora, creches e pré-escolas públicas vão ser incluídas no programa Saúde na Escola. Com isso, cerca de 2 milhões de crianças de 0 a 6 anos devem ser beneficiadas. O repórter Ricardo Carandina está no Ministério da Saúde e de lá tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa ação faz parte do programa Brasil Carinhoso, que atende famílias com crianças de até 6 anos de idade em situação de extrema pobreza. Vão ser investidos 175 milhões de reais por ano. E quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias é Thaís Severino Silva, coordenadora do programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde. Coordenadora, quais são as ações do programa Saúde na Escola? Boa noite. Boa noite. As ações do programa Saúde na Escola vêm sendo desenvolvidas desde o ano de 2007, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. As ações voltadas para as crianças, especialmente as do Brasil Carinhoso, são relacionadas à avaliação do acompanhamento, do crescimento dessas crianças. Então, pesagem e medição da altura das crianças vão ser feitas ao longo do ano para ver crianças com possíveis desvios de crescimento, como magreza, obesidade. Ações relacionadas à identificação de carteiras vacinais. Então, todas as carteiras vacinais identificadas com atraso vacinal podem ser encaminhadas, as crianças podem ser encaminhadas para as unidades básicas de saúde, para serem feitas as vacinas. Identificação da situação de saúde bucal, acuidade visual. São ações feitas para as crianças das creches. Como é que essas ações são desenvolvidas? É alguém que vai à escola, a criança vai ao posto de saúde? Como é que funciona isso? Essa parceria do nível federal se repercute no nível estadual e municipal. Então, a gestão do nível municipal de saúde e educação proporcionam a identificação das escolas e das unidades básicas de saúde que vão participar da ação. As equipes de saúde e as equipes de educação fazem de forma conjunta um planejamento das ações serem feitas nas escolas. Então, as equipes de atenção básica vão até a escola, discutem com os professores e são feitas essas identificações e sinais das crianças, avaliação clínica e também educação e saúde. O principal foco do Programa Saúde na escola é a promoção e prevenção às questões em relação à educação dos educandos. Para essas crianças, quer dizer, o que é que muda agora com essa possibilidade de atendimento? Bom, essas crianças vão ter um acompanhamento mais contínuo, né? A gente tem lá na escola um potencial muito grande de recebimento de informação, de trocas de experiência, de conhecimento e desenvolvimento dessas crianças plenas. Então, o ambiente escolar é um ambiente propício para a educação e saúde e essas crianças conhecendo os potenciais, práticas de vida saudáveis, atividades culturais que tenham a ver com questões que podem trazer benefícios para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, vão tornar essas crianças mais hábeis para fazer escolhas mais saudáveis de vida, né? Também agradeço, então, aqui a participação de Thaís Severino Silva, coordenadora do Programa Saúde na escola do Ministério da Saúde. Bem, o prazo para adesão a este programa termina no próximo dia 15 de julho, portanto, segunda-feira da semana que vem, até o momento, mais de 3.500 escolas, quase 4.000 municípios já confirmaram participação no programa. Outras informações estão no site do Ministério da Saúde. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei do ato médico, que regulamenta a atividade dos médicos em todo o país, mas vetou trechos da proposta. A justificativa é a de que o texto, como aprovado pelo Congresso Nacional, poderia comprometer as políticas públicas no SUS, já que traria restrições ao trabalho de outros profissionais de saúde. Hoje, por exemplo, pacientes com malária e tuberculose, muitas vezes, são diagnosticados por enfermeiros. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Em relação ao texto que veio do Congresso, a presidenta Dilma Rousseff vetou a exclusividade do diagnóstico por médicos de doenças como malária, tuberculose e dengue. É que no Sistema Único de Saúde, em clínicas particulares, enfermeiros realizam o procedimento. Há impossibilidade de outros profissionais indicarem ao paciente o uso de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos. A Organização Mundial da Saúde reconhece esse direito. A direção ou chefia exclusiva de médicos nos serviços de saúde. O texto não definia quais são essas atividades. E a determinação expressa de que só médicos podem, por exemplo, aplicar injeção ou fazer acupuntura. Além das justificativas específicas sobre cada veto, a presidenta Dilma Rousseff também apresentou um motivo geral para vetar trechos do texto aprovado pelo Congresso Nacional. O argumento é de que inviabilizaria programas em andamento no Sistema Único de Saúde, gerando desemprego de profissionais que prestam serviço no SUS e prejudicando o atendimento à população. Você imagina a exigência de ter que ter um médico para fazer um diagnóstico, para fazer alguma providência numa situação de urgência e emergência, quando muitas vezes uma profissional de enfermagem bem capacitada, bem habilitada, pode atender, inclusive salvar vidas. Então, são duas situações extremamente relevantes para a população entender que a vitória é do povo brasileiro. A lei ainda define o trabalho do médico. Cabe a ele, por exemplo, indicar internação, cirurgia e alta de pacientes, fazer perícia e fornecer atestados, além de ensinar em cursos de graduação, pós-graduação e residência médica. Não existiu a regulamentação da medicina, até é importante a regulamentação da profissão da medicina, isso dá segurança ao paciente, mas é muito importante também que se mantenha o espírito de equipes multiprofissionais, com outros conhecimentos, outras competências, que são o conjunto das profissões de saúde. A presidenta Dilma Rousseff vai enviar uma nova proposta ao Congresso Nacional sobre os pontos vetados da lei do ato médico. Já estão abertas as inscrições para as instituições federais de educação superior participarem do programa Mais Médicos, lançado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. A adesão só vai até a próxima segunda-feira, dia 15. As universidades selecionadas vão ser responsáveis por supervisionar o trabalho dos novos profissionais de saúde. Além deste edital, outros dois já foram publicados também esta semana, o de adesão de médicos e de municípios para participar do programa. Todas as informações estão no endereço maismedicos.saude.gov.br. Para reforçar o diálogo e aumentar a parceria com as prefeituras em todo o país, representantes municipais se reuniram hoje com a presidenta Dilma Rousseff. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, durou quase uma hora e foi produtivo, segundo Paulo Zilkowski. De agora em diante, eu acredito que nós vamos ter efetivamente um trabalho mais coordenado para solucionar questões, inclusive, que a sociedade pede hoje. Se nós estivermos unidos, nós poderíamos produzir uma legislação melhor, compromisso melhor e evoluir melhor na solução dos problemas que estão pedindo. Temos que nos unir e trabalhar pelo Brasil. De acordo com a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Ideli Salvat, que também participou da reunião, o governo quer estreitar relações num compromisso de parceria com os municípios. O objetivo é atender as necessidades da população brasileira. E as necessidades da população brasileira são, na sua grande maioria, atendidas através dos municípios, através das prefeituras. Foi uma reunião muito positiva nesse sentido, ou seja, um compromisso reafirmado, mais uma vez, de parceria e de busca de caminhos comuns entre o governo federal e as prefeituras. Oito milhões e meio de reais foram liberados esta semana para socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços públicos nos municípios do Paraná, atingidos por fortes chuvas desde o mês passado. Segundo o Ministério da Integração Nacional, os recursos estarão disponíveis já na próxima semana por meio do cartão de pagamento de defesa civil. Ao todo, 79 municípios do Paraná estão em situação de emergência por causa das chuvas. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Integração Nacional. E nessa quinta-feira, foram apresentadas as regras para concessão de trechos das BR-040 e 116. Na reportagem de Ricardo Carandina, você fica sabendo como essas concessões podem melhorar as condições dessas e de outras rodovias brasileiras. A BR-040 liga Brasília a estados do sul e do sudeste do país. O trecho, que vai ser administrado pela iniciativa privada, tem 930 quilômetros, começa na capital federal, passa por Goiás e vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na BR-116, que liga Fortaleza a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, o trecho que vai ser concedido tem 800 quilômetros e vai de Além Paraíba à Divisa Alegre, em Minas Gerais. Com a concessão, as empresas se comprometem a fazer uma série de melhorias nas estradas e, em contrapartida, tem o direito de cobrar pedágio. A Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, começou a ser administrada por uma empresa em 1995. A rodovia, de 402 quilômetros, tem seis praças de pedágio, quatro postos fixos e quatro móveis de pesagem e onze bases de atendimento ao usuário. Existe um contrato, onde são pré-estabelecidos uma série de investimentos, uma série de obras que as concessionárias vão ter que fazer e uma série de serviços que elas vão ter que prestar. Entre as obras, a gente pode destacar, nesse projeto específico de concessão, a duplicação completa da rodovia, naqueles segmentos em que hoje não são duplicados, que ela vai ter que duplicar completamente a rodovia até o final do quinto ano. Além disso, ela vai ter que fazer uma série de outras melhorias, como viadutos, vias marginais, melhorias em acessos, e também vai ter que prestar uma série de serviços como socorro médico e mecânico e prestação de informações aos usuários, por exemplo. Na audiência pública desta quinta-feira, foram apresentadas propostas do governo para a concessão. As empresas que vão administrar os trechos das rodovias BR-116 e BR-040 por um período de 30 anos vão ser escolhidas num leilão. Uma mesma instituição pode ganhar a licitação dos dois trechos. Vence quem apresentar a menor tarifa de pedágio. Mas a cobrança só pode começar depois que pelo menos 10% da obra estiverem concluídos. A administração passa a não ter mais o ônus de manutenção dessas rodovias. Ela não vai mais ter a necessidade de ampliar essas rodovias, por exemplo, de realizar melhorias nessas rodovias. E também não vai ter mais a necessidade de fazer a conservação e a manutenção dessas rodovias. Portanto, ela não vai ter mais que dispor desses recursos para colocar nessas rodovias. Se verifica que as rodovias concedidas têm mais qualidade, elas têm uma satisfação maior dos usuários em relação àquelas rodovias que não são concedidas. Elas têm, por exemplo, uma série de serviços que as rodovias não concedidas não possuem. Por exemplo, socorro, informações. Julho, mês de férias escolares, e muitas famílias se programam para viajar de carro nesse período. Para evitar acidentes na estrada, foi lançada mais uma campanha. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Dos 178 países que registram mortes no trânsito, o Brasil está em quinto lugar. No ano passado, foram 43 mil mortes. É por isso que essa campanha é importante. E quem vai dar detalhes sobre ela é Maria Cristina Hoffman, coordenadora de educação no trânsito do Denatran. Maria, a campanha faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito. O pacto e essa campanha fazem parte de um compromisso global do Brasil em relação ao tema? Exato. Essa campanha e o Parada fazem parte do pacto que o Brasil assinou e é signatário com a ONU da Década Mundial de Segurança no Trânsito, onde o Brasil e os 178 países têm a meta de diminuir em 50% o número de mortes e feridos no trânsito. O pacto foi criado em 2011. Desde então, ocorreram muitas campanhas. Esse ano, são 14 campanhas. Qual é o balanço que pode ser feito em relação à conscientização da população? O que nós percebemos é que a população tem respondido positivamente a todas as campanhas. As campanhas têm estado todos os meses na mídia e, logicamente, a campanha, junto com as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, dos batalhões de trânsito e mais as ações de educação, tem levado a população a parar, pensar e mudar a sua atitude no trânsito. O ideal da nossa campanha é essa, que a pessoa pare e mude sua atitude, porque cada um é responsável pelos acidentes que podem vir a causar. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Hoje, em Montevidéu, no Uruguai, foi anunciado durante reunião de representantes do Conselho do Mercado Comum do Sul que a Guiana e o Suriname vão aderir ao Mercosul como estados associados. Os países integrantes do Mercosul são Brasil, Uruguai, Argentina e Venezuela. O Paraguai está suspenso do bloco desde o ano passado. O programa Cenas do Brasil desta noite é sobre os 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A participação da sociedade civil na construção das políticas públicas e no fortalecimento da democracia no país. Os 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em debate nos Cenas do Brasil. O Conselho tem um papel muito grande na abertura para a sociedade. Eu acho que ele precisa adquirir cada vez mais a condição de se fazer ouvir, de ter autoridade também junto à sociedade. É daqui a pouco, ao vivo, logo após o NBR Entrevista. O programa de aquisição de alimentos, que completou 10 anos agora, em 2013, combate a pobreza e fortalece a agricultura familiar. Os produtos são comercializados para o governo, que encaminha frutas, hortaliças, leite, carne e ovos, só para citar alguns dos produtos, para entidades de assistência social, restaurantes populares e cozinhas comunitárias em todo o país. Uma vez por semana, os voluntários da creche Renascer vão ao Banco de Alimentos, na SEASA do Distrito Federal, que recebe e distribui os produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos para as entidades. A fundadora da creche recebe os alimentos fresquinhos da agricultura familiar. Ele vai direto para a creche e aí lá é feito um almoço delicioso para as crianças e elas adoram, quer sempre fresquinho o alimento. A creche atende crianças de 2 a 5 anos, a maioria filho de catadores de um lixão em Brasília. O trabalho da entidade começou há 9 anos. Nós começamos então como se fosse um reforço escolar. E a primeira mãe que chegou, ela era trabalhadora do lixão, queria deixar a criança e ela falou que ela podia pagar. E a gente ficou pensando, né, quanto que ela poderia pagar? Então, nos dias de hoje, era em torno de 5 a 10 reais e a gente ficou encantado com aquilo, porque eram pessoas tão humildes e tudo que ela tinha, ela queria fazer pela educação do filho. Antes de receber os alimentos do PAA, no ano passado, a creche tinha dificuldade para garantir a alimentação de qualidade a todas as crianças. Nós íamos todos os sábados para a SEASA, eu, juntamente com as meninas que trabalhavam aqui, a gente ia todo sábado e pegava literalmente o que era jogado fora. E a gente reaproveitava o que dava para consumo. O que você gosta da comida? Alfaça, arroz, arroz e feijão. Neuza tem dois filhos que frequentam a creche. Ela diz que as mães se sentem seguras com relação à alimentação que as crianças recebem. Aqui elas tomam café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, toda a refeição durante o dia aqui, né? Então, a criança volta para casa alimentada, é uma alimentação boa, balanceada? Com certeza, com fruta, com verdura, né? No ano passado, quase 20 mil entidades como esta receberam produtos do Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui, de segunda a sexta-feira, cerca de 70 crianças, a maioria em situação de vulnerabilidade social, recebem quatro refeições diárias com os produtos frescos da agricultura familiar. Nós estamos falando aqui de leite, de frutas, de verduras, de legumes, de feijão, de arroz, de farinha de mandioca, de farinha de trigo, de uma série de produtos que são de alta qualidade nutricional e que contribuem para que essas famílias que estão em insegurança alimentar, ou seja, que precisam do apoio do governo para melhorar o acesso à alimentação, que é um direito estabelecido na Constituição brasileira, o PA tem contribuído com alimentos saudáveis, regionais, de época, frescos, que melhoram a condição de alimentação dessas famílias. Durante a Copa das Confederações, mais de 230 mil turistas brasileiros viajaram para assistir aos jogos. Quase 20 mil vieram de outros países. Vamos saber mais detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. E para a Copa do Mundo, a expectativa é que o número de turistas estrangeiros chegue a 600 mil. Sobre o assunto, eu converso com o José Francisco Lopes, do Ministério do Turismo. O número de turistas para a Copa das Confederações ficou dentro do esperado? E qual é o impacto desse turismo na economia brasileira? Boa noite. Dentro do esperado, até um pouco acima no que diz respeito ao turismo doméstico. E o impacto se aproxima de 800 milhões. E a verdade é que a economia do turismo, ela sempre fica valorizada em eventos desta natureza. E as ações para a Copa do Mundo, tendo em vista a Copa das Confederações, vai haver alguma mudança nas ações relacionadas ao turismo? Na verdade, não. Nós apenas vamos aproveitar tudo que conseguimos na Copa das Confederações para trilhar os caminhos certos no turismo. Por exemplo, nós vamos trabalhar muito capacitação principalmente, né? Sinalização turística e principalmente. E qual é o perfil do turista estrangeiro que vem ao Brasil para assistir a Copa do Mundo? Olha, nós fizemos uma pesquisa na África do Sul com 5 mil turistas estrangeiros. Sabemos que é um cidadão jovem, entre 25 e 45 anos, bem posto culturalmente, no mínimo nível de graduação universitária, de família, cuja renda é de cerca de 25 mil reais, e os seus gastos na Copa, em torno de 11 mil e 500 reais. E a sua permanência média, 18 dias. E eles não ficam só na Copa. Eles visitam no mínimo 3 a 4 cidades como um turismo normal. Muito obrigada pelas informações. Esses dados sobre o turismo da Copa das Confederações foi realizado em uma pesquisa nas seis cidades-sedes, com 14 mil pessoas. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Um instrumento de cidadania e justiça social. Há um ano, a Lei de Acesso à Informação promove uma administração pública mais transparente e aberta à participação social. O programa Brasil Transparente foi criado no início do ano pela Controladoria Geral da União para auxiliar estados e municípios a colocarem em prática as medidas previstas na Lei de Acesso à Informação. Nesses seis meses, 633 municípios já aderiram ao programa e podem utilizar um sistema eletrônico chamado ESIC que permite que o cidadão faça o pedido de informação pela internet. O Distrito Federal utiliza o serviço há três meses e já recebeu mais de 850 pedidos de informação. Os pedidos são os mais diversos possíveis, mas nós temos tido aí um grande número relacionado à área de habitação, programas habitacionais, a área de transporte público, a área de saúde. Então, o que demonstra que o cidadão tem muito interesse naqueles assuntos do cotidiano que impactam o dia a dia da vida da sociedade. Levantamento da Controladoria Geral da União revela que mais de 100 mil informações do Poder Executivo Federal estão disponíveis para consulta do cidadão. A Lei de Acesso à Informação completou um ano. Nesse período, foram mais de 87 mil solicitações de informações, das quais quase 83 mil e 500 já foram respondidas. O cidadão pode não só verificar, por meio da transparência, se os recursos estão sendo aplicados realmente naquilo que eles deveriam ser aplicados, evitando desvios, má condutas, etc., como também é um instrumento por meio do qual o cidadão pode interferir na melhoria da qualidade dos serviços públicos que são prestados para eles. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aqui para vocês, pessoal! Música 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 Para Classes Música Legenda Adriana Zanotto